Essa é a parte 2 dessa indicação top, pra você que quer saber sobre a PNL Programação Neurolinguística. Já viu o primeiro vídeo, já sabe o que tem naquela primeira indicação, e agora está aqui. E você vai saber quem já comprou, o que estão falando, depoimentos de pessoas reais. Bora! Olá Silas Neves, tudo bem? Olha só, eu sabia que eu ia chegar ao final do nosso curso PNL Practitioner. Estou muito contente, tá? Pra mim assim, é muito emocionante também saber que existem profissionais igual a vocês aí, a sua equipe, né? Que você consegue fazer a gente ter uma visão diferente do mundo, você consegue fazer a gente controlar mais as emoções, né? Então, eu estou mandando esse vídeo aí pra você, pra você saber que o seu trabalho é maravilhoso. Na minha vida, hoje, está totalmente transformada, né? E somente de eu saber que usando a PNL, eu posso também, igual você fez comigo, transformar a vida de muitas pessoas, né? Isso é muito gratificante, pra mim, se não tem valor de parte, tá? Realmente, eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque as pessoas devem acreditar que você iniciar algo, e terminar, né? Está aqui o meu certificado, né? Parabéns, realmente, a toda a equipe do Instituto Tera, né? E só pra lembrar você também, que eu estou quase terminando já o curso da profissão Terapeuta, né? Logo, logo, vai ter mais um certificado aqui na coleção, né? Tá bom? Silas, um forte abraço, cara, a visão que você fez eu ter do mundo, e aprender a dominar as emoções e criar novas habilidades, todas as ferramentas que você mandou aqui, pra mim poder, me ajudar, me ajudar as pessoas, né? Pode ter certeza que estão sendo muito bem utilizados. Por isso, eu enviando aí o depoimento das pessoas que fizeram aqui a terapia comigo, tá? Então, aqui, no Emoções Espaço Terapeuta, nós utilizamos a PNL, que é muito bom, beleza? Um forte abraço, amigão, e a toda a sua equipe aí. Pra você também, Nath. Tchau. Olá, meu nome é Kelly Maicon, eu sou a PNL Operatória desde o ano de 2017, e eu fui trabalhando com a PNL desde então. Só que com as demandas dos clientes, vários assuntos relacionados, eu percebi que necessitava de uma ferramenta para apresentar o meu trabalho, pra que tornasse mais eficiente. Eu li vários livros de PNL, procurei várias pessoas que entendiam de PNL, mas eu percebi que só o rolê não me capacitava para exercer o PNL. Mas, ficando de um dos grupos da Cisarpe, eu recebi um link para entrar num workshop de PNL, que seriam de três dias se eu não me engano. E entrando nesse grupo, eu percebi que a explicação dos siglos do Instituto Terapeuta, era tudo o que eu precisava. Ele é claro, objetivo, todas as questões do PNL são bem fundamentadas, bem explicadas e de fácil entendimento. Então, o que eu fiz também? Fiz a formação do PNL Patione ao avançado, e percebi que ao utilizar as técnicas da PNL aprendidas no curso, junto com o que eu já tenho, que é hipnose, é 80% a 100% de êxito com os clientes. Ou seja, eles saem 20 vezes quando eles entraram na sala. As pessoas mais estabelecidas no seu inconsciente, estavam há 15, 10, 20 anos com a PNL a uma quebra dessa peça. Uma ressignificação. Ou seja, a PNL é uma ferramenta valiosíssima para quem trabalha com a mente humana, para quem trabalha com psiquismo, para quem é coach, para quem é terapeuta, holístico, para quem quiser participar, quem quiser entrar nessa área. Então, eu tenho gratidão pelo Silas, pela sua equipe, que não é só mais um curso, é um curso de formação. E além da formação, a toda a equipe presta assistência durante todo, e depois do que eu perguntei, foi se parecida, tanto eu precisei de respostas, de tirar dúvidas, foram todos os pontos, especificar, para mim. Então, para te dar um símbolo, a toda a equipe, obrigada. E essa indicação de hoje aqui, como eu falei no começo do vídeo, é tão top, que dividi em dois vídeos. No primeiro, eu mostrei para você, o que tem nele, e que mais de 20 mil alunos, já compraram, sem a promoção, que você do canal aqui, como sendo exclusivo, vai ganhar. Então, esse foi o primeiro vídeo. E nesse segundo vídeo aqui, eu falei que ia mostrar para vocês, os depoimentos de quem já comprou, e mostrei esses dois depoimentos maravilhosos aqui. E agora, vou falar para vocês, o valor promocional, só para você, que é inscrito no canal Melhores Indicações. Para você ter, certificado reconhecido, de 36 horas, mais de 100 vídeo-aulas, completo. Um suporte, via WhatsApp, para você, que tiver qualquer dúvida, enquanto estiver vendo, é fácil de responderem. A apostila em PDF, e para você ser membro, dessa exclusiva indicação, top. O valor dele, família, como eu falei para vocês, essas pessoas aí, não compraram, e estão falando isso, eles pagaram, R$997, mas para você aqui, do canal Melhores Indicações, não perde essa. Está por apenas R$97, ou em 10 vezes de R$11,08, menos de R$50, por dia. Beleza, Johnny, amei isso daí, cara. E aí, como é que eu faço para comprar? Vamos lá. Você que gostou, você que já viu o primeiro vídeo aí, e você que não viu, eu vou deixar aqui embaixo também, para vocês que quiser ver, ou no último vídeo aqui, você vem e entra. Mas para você que já viu, já viu que é sensacional, como eu vi, você vem aqui, e entra em comprar agora. Tá. Quando você apertar em comprar agora, você vai ser redirecionado, para essa página aqui, você tem 14 minutos, exatamente 14 minutos para comprar. E vamos lá. Não precisa ficar com medo, está vendo, já são 337 pessoas, que também estão comprando esse produto, só essa semana. E vamos lá, família. Você não precisa ficar com medo, você coloca todos os seus dados aqui, nome completo, e-mail, pode digitar todos os seus dados aqui, o CPF, tá bom? Porque essa aqui, é uma das plataformas mais seguras do mundo. Então, para você ganhar a formação em PNL, certificado reconhecido de 36 horas, mais de 100 vídeo-aulas completos, suporte para dúvidas, apostilho em PDF, e áreas de emendas exclusivas e segura. Você que entrar nesse link agora, que vai estar no primeiro comentário fixado, no primeiro link da descrição, você vai estar economizando 900 reais. É isso mesmo, família, 900 reais. Então, vem, coloca o seu cartão, coloca os seus dados, e coloca o seu e-mail certo, porque é nesse seu e-mail, que vai chegar o link, o login e o link, para você entrar nesse curso aqui, e para você aprender tudo. Então, é isso, se ficou alguma dúvida também, família, é só você vir aqui, nesse mesmo link aí, e vai letar lá o suporte. Você entra no suporte, tira todas as suas dúvidas também, tá bom? E se você comprar e não gostar, você tem 7 dias de garantia. Não gostou, pede seu reembolso de volta, sem dificuldade nenhuma, o seu valor inteiro é reembolsado. Então, é isso, para você que quer economizar 800 reais, essa foi a indicação, melhoria de vida sempre, um abraço, um beijo, te vejo nos próximos vídeos, que eu tenho certeza que você vai amar. Transcrição e Legendas Pedro Negri